E aí pessoal, beleza? RimaSlogAD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Rumo aos 600 mil inscritos, deixe nos comentários top 5. Tá tranquilo irmão, tá ligado que eu vou te falar que agora é só com o fundo do cabaço. Você até falou, mas você tá ligado que você nunca vai conseguir fazer da maneira que eu já faço. Falou que já me pôs no fundo do poço, esse é o esforço, tira meu espaço. Eu já tava, você chegou atrasado e no fundo do poço foi onde eu dei o meu primeiro passo. Sabe que você é freguês, tô roubada pra roubo, traquejando comigo de novo. Acho que não aprendeu nada da primeira vez. Eu já nasci lá, eu vou gaguejar quantas vezes for necessária, quantas vezes sou necessária, pra mim nunca vai gaguejar. Não vai ser contra você, conta qualquer um que tiver na minha frente, eu tenho muito pra ensinar. Muda pra aprender, eu errei de novo, cê falou do erro de novo, vamos ver. Eu deixei a nu na porta pra explodir, se você pisar leão e foda, tô nesse jogo. Você se fudeu, igual eu disse na última vez. É que quem não pode errar sou eu, só que eu falei que é o dono do jogo. Por isso que eu e eu tô no tabuleiro. Prado, você vai pertencer a te ver, porque eu que decidi os três sete erros. Tá aí, tá louco, eu vou te bater, eu tenho vontade, o Prado já tá no caminho. Com certeza, você nunca vai arrumar nada, porque eu vim, não te batiram com o cotinho. Sabe muito que você já tá perdendo? Tá ligado tudo aqui, eu sigo meu caminho. Eu tenho erros, tá bom pensar, por isso eu tento aceitar. Eu sou muito melhor que esse presente. Eu sou MC, eu te batu de inteiro. Você é muito melhor que meu caminho, só que de verdade hoje eu mato meu parceiro. Porque de verdade eu vim fazer a rima rara, eu tenho boca pra calar e eu que vou calar primeiro. Demorou, parceiro, tá ligado que eu sou da rua. Você tem boca pra calar e comprou uma atitude. Primeira coisa a fazer, você tem pra calar a sua. Vem, eu badei em você. De uma coisa eu sei. Falou que era o dono do meme, joga o jogo, valeu, não tem. Porque hoje eu deixo você sem só gameplay. Se ativa, tenho que te desafiar. E meu mano, quebro você junto com a expectativa. Infelizmente, o Johnny é o MC, que ele sempre fica no classe. Todo mundo veio se animar e você mandou o dono logo na primeira fase. É triste. Acontece e existe. Coexiste o Big Mike Beach. Olho na sua cara e te bato, eu te mostro que cê tem limite. Cê tá no torre agora e você agora tá voltando. Nas antigas eu te assistia. Hoje eu sou o cara que te anda amassando. Você é o cara que tá se bolando. Você é o cara que xinga igual íngua. Você é o cara que tá com tanta fome que tá comendo a própria língua. Você saia falando demais. Big Mike se põe no seu lugar. É a primeira vez que eu vejo uma pessoa que pede pra apanhar. Pelo amor de Deus, gordão. Tu falou que você me assistia. Olhando você, gordinho, que tudo parece minha tia. Tipo pensando maneiro. Mano, sem pederastia. Vou te botar pra dormir. E tu só dá pra dar minha india. Eu só acordo meio-dia, mas sua rima é decorada. Cê fala de meio-dia, hora de almoço, hora que eu te acordo e copo de porrada. Eu pareço sua tia lá com o bigão, igualzinho a sua tia. Porque na minha frente você vai ouvir seu irmão. Meio-dia, a hora que ele vai almoçar, meu mano, foi o que ele falou na rima. Então meio-dia é a hora que o bigão fale um restaurante da esquina. Então fora de casa, bigão. Tá ligado que eu mando sem tracinha. Escolha a comida debaixo da teta e vende quentinha. Eu tô parindo o quê? Cê não tá vendo? O que que tá acontecendo? Graças à base eu tenho dinheiro pra pagar. E se eu pago o bem, eu vou comer mesmo. Foda! 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 É triste a quentinha, é triste o quentinha. É triste o seu vinha assim. Que se foda, você fala do meu amor. Ou você só fala quando você paga ele pra mim. Eu tento mesmo entender esse bagulho que você agora falou pro Johnny. Se tu tá pagando o tempo e comer pelo tempo que a gente passava era fome. Um bagulho esse mesmo, meu mano. Sabe agora qual quer do proceder. Eu acabo contigo, mas não fica triste. Eu vou pagar o Big Mac pra você. Foda! Pagando o Big Mac pra mim. Só que desse jeito essa rima é muito fraca e é ruim. Eu disse que te assisti a Johnny. Eu lembro que você era MC invejoso. Eu prefiro ser um MC gordão do que ser um MC olho gordo. Porra, meu mano. Você sabe que agora eu não me explodo. Se você é gordão, é porque tu é olho gordo. Você sabe eu falar pra tu, meu mano. Você tá até de brincadeira. Sabe que é verdade. Sua coroa colocava cadeado na geladeira. Uma salva de bala! Não adianta você nem se crescer na batalha, se torna a vitória dos outros. E passa agora, hein, Gona. Sabe por quê? Eu não tenho que citar. Realmente, sem ganhar o avião pra caralho. Se mandar passar na galharia, se o prazo não tivesse lá. Ué! Vem, 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 vem. Mas você só fica falando. Aí, parceira, sem maldade você está mostrando. A cena que estourou, correu, não ficou no lamento. Faz o seu próprio coro e vai chorar pra quem tem tempo. Eu não posso... Eu não tenho que ir essa função, essa dessa extamação. Por isso que agora, mano, eu te digo na discussão. É muito engraçado, eu te digo na função. Fala que eu sempre pedi cadê o maior campeão. E agora eu vou te explicar. Eu tenho uma resposta boa para te passar. Cadê o maior campeão? Cadê o MC? O presente tá do lado, mas o futuro tá aqui. O presente tá do lado, então o futuro tá aqui. Pode ter certeza, mano, que eu mato esse MC. Você é o futuro, então é coerente. Então olá no meu olhos que tem a morte na sua frente! Tem a morte na minha frente Demorou, mas sabem que eu não sou prepotente A morte tava na minha frente Mas eu tenho resposta A vida é uma corrida e hoje ela tá na minha esposa Tira a morte da vida Ei, 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 ei 3, 2, 1, e... Eu perdi na semana passada por isso O que agora que eu vou te explicar Vocês falam, mas aqui vocês sabem que na sua mente eu vou te machar Eu quis a morte e eu tava nas suas contas Agora eu tô na frente e eu voltei pra te buscar Pode voltar pra buscar Não vai arrumar nada porque eu tenho pra trocar Viraram me matar e vários tentaram Liga lá pro meu poder e pergunta quantos tentaram Vem pra cima! 3, 2, 1, e... 3, 2, 1, e... Tentaram e te bater Por isso que já não viu Tô rimando aqui no trap Ovo, 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 ovo Perguntar quantos tentaram Isso se eu não viu Eu não ligo pra quem tentou Porque a Nevis se conseguiu A Nevis se conseguiu Mata a SNC Se tivesse conseguido Eu não estaria aqui Sabe por que minha parceira Você sonha Parabéns Hoje você conseguiu Passar vergonha Ovo, 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 ovo E acha que se expande Sinceramente Agora você vai perder pro frente Bandido, a luz vermelha Eu vou a frente Arranco o teu câmera Ele passa lá na frente Band, band Aí, é só do perto de banco Tá tendo que mais de outro universo Você sai do banco Aí, rapaz Você não é eficaz O seu tempo já passou Você tá ficando Sério demais Você também é louco Você já não é o mesmo de 2018 Mas você já não é o mesmo de 2018 Eu vou fazer de minha vida até o fim Você tá ligado Não é o governo do Jânio Ele já falou Que vai arrancar o meu crânio Pode arrancar o meu crânio vagabundo O crânio você arranca Mas não abstrome o conteúdo Não abstrome o conteúdo Até porque Não vai lhe de nada Meu nome é você que esconde Não só de 2018 Eu tô no regional Você tá aonde? Não é o governo do Jânio Não pediu Jânio Não é o governo do Jânio Você tá ligado Olha o Jânio Se tá tremendo na frente Do cara que te ensinou Não é o governo do Jânio Eu faço meu papel Você tá ligado Meu mano Eu sou mais cruel Derrubo o negócio O rio de Babel Se foda Se você teria uma vergonha Professor é um correu Demorou Eu já dei um pão No superfessor Eu vou passar agora Não esquece Dê de continência Pro seu mestre Calma a boca Esse é um detalhe Eu vou que manos Que precisam De Marine Riley Eu de Funko E Guetta O de Wistar Eu lembrando na história Você é o velhinho Do freestyle Vão dar o voz Calma a igual Quem trouxe o título Pra nós Olha aqui O Pini Pini Shui É fraco Ele não atacou Então eu ataco Olha a rima A bagulha é louco Aqui na rima Tomou patato Olha o grande A bagulha é louco Hoje o calvão Acordou cedo Um monstrão Uma cavaleira da aldeia Na frente do calvão É um menininho com medo Agora ela adora Beijo no seu olhar Eu posso até gravar É tipo a rima Não matem você na primeira A segunda Vou te estravar Assim que nós faz Tá ligado que parceiro Calvão tá te espancando Eu sou errei na primeira Pois gosto de ver O meu inimigo agonizando Não Tô tranquilo Sabe que eu sou mais profundo Acordei cedo Um dia Pra compensar o seu Tem dias de vagabundo Ei Você vai dar nada Mano O que que não é capaz Se acordou cedo Mas volta pra tua casa É tarde demais Ei Quando eu tô aqui Mano Meu mano Eu sou empírico Se a gente não me atacou Ataque Ataque Velho O ataque que você vai ter Ataque Eu vou morrer Ataque Cardíaco Isso incomoda Não emociona Eu ganhei do cara Atenissaram Que é o mais foda Obrigado pelo elogio Eu te considero Meu camarada Se você me acha Com MC mais foda Calam Eu não posso fazer nada Aqui dá hora Que você me considera São camarada Ateque Esse brucano é mela Porque eu não te considero Nada Aqui não vai dizer Do acidente Você vai tomar Um papo Do flagrante Se uma ideia Contra mim Aqui nunca bate É a arte De você Fazer um forjante Ei Você sabe Mano que Só remédio caderno Já que não há Mais considerações Nenhuma Não vou te deixar Vivo Vou te mandar Pro inferno Ei Você tá ligado Que eu faço Improvisação Mas no sério Você é um Sem noção Já que tá de Budweiser Toma essa surra Sem moderação Ele tenta Forjar um assunto Comigo não dá Porque eu sou do filho Primeiro ele fala Fala de inferno Daqui a pouco Ele fala de filho Tá ligado O bagulho é louco Olha que eu já é meu parceiro Essa linha de mito Você ganhou Mas se resolve no terceiro Falo de inferno E falo de filho Nessa ser pereceu Falo de inferno E falo de filho Pois foi no inferno Que o meu filho nasceu Ei Sabe Eu só faço O meu papel O Tyler Mano Nasceu numa situação De inferno Mas eu garanto Que pra ele Eu garanto o céu Obrigado a todos De coração Pelo apoio Pelo carinho Se inscreva no canal Ative o sininho Pra receber todos os vídeos E todas as notificações Rapaziada Obrigado de coração Mesmo Pelo apoio Rumo Aos 600 mil inscritos Deixe nos comentários Top 5 Ou até um top 15 MCs Que você mais gosta Os melhores temas Aqui no canal Em meu solo HD Rapaziada E também na comunidade Do canal Sempre ele deixar O link de um vídeo novo Que irei soltar aqui no canal O link de um vídeo novo